Esse boi é meu Esse boi, esse boi, esse boi é meu Esse boi é teu, esse boi é meu Esse boi é teu, esse boi é meu Esse boi, esse boi, esse boi é meu Vou levantar a bandeira do meu boi É boi, é boi, é boi Vou cantando a toada Como a passarada e passa o boi Passa a boiada O meu touro a balançar No sereno da madrugada O meu povo a cantar Esse boi é meu Esse boi é meu Esse boi, esse boi, esse boi é meu Esse boi é teu Esse boi é teu, esse boi é teu Esse boi, esse boi, esse boi é meu Vou levantar a bandeira do meu boi É boi, é boi, é boi Vou cantando a toada Como a passarada e passa o boi Passa a boiada O meu touro a balançar No sereno da madrugada O meu povo a cantar Esse boi é meu Esse boi, esse boi, esse boi é meu Esse boi é teu, esse boi é meu Esse boi, esse boi, esse boi é meu